Todo mundo conhece a súmula 385 do SCJ, que diz que se tiver uma negativação devida anterior, você não tem direito a dano moral. Eu, particularmente, como eu tenho aqui no escritório, eu dou um escolho e processo. Ainda que a negativação nova seja devida, eu entro com a ação e vou sustentar a minha tese, que é cabida ao dano moral. Isso é uma coisa também que eu acho que a advocacia tem que começar a buscar. Ah, não, o STJ já tem uma súmula, vou parar de fazer. Quem cria as súmulas somos nós. Então, se eu não concordo com aquela súmula, se você pode fazer a demanda e tem algo para combater aquilo, coisa que eu acho que essa sua não deva ser levada em conta, justamente porque assim, a pessoa tem uma dívida lá que é devida, mas depois teve uma outra que é indevida, vai perder o dano moral por causa disso. E aí, eu entrei com a sanção, eu sei como que o tribunal já julga aqui no Rio. A empresa apresentou uma proposta de acordo que era mais de 50% do que normalmente se dá. Eu conversei com a cliente e falei assim, a senhora quer arriscar? Aí é risco, já tem a sua. Aqui, provavelmente, a gente vai perder. Não, doutor, então vamos pegar esse dinheiro aí. Não é que isso aconteça em todos os processos. Isso aconteceu em menos de 30 dias, já tinha feito o acordo, tirou o nome dela lá, ainda agitou. Aí, é nessa parte que o advogado fica marcado. O dinheiro que ela ganhou dessa ação, ela conseguiu limpar o nome dela e pagar aquela dívida. Então, se ela falar com você, poxa, doutor, vou orar por você sempre, a pessoa fica feliz, eu tenho certeza. que, sei lá, daqui a um mês, dois meses, ou algum vizinho, ela vai lembrar, não só porque ganhou o processo, mas porque estimulou a dívida, que era errada, e com o dinheiro que era errado, ela pagou a serra. Está com o nome dela limpo de novo. Eu acho que esse impacto também... Essa súmula 385, ela foi até relativizada, que a gente teve um informativo do STJ recente, que disse o seguinte, pera lá, a súmula 385 é aquela história do, o que é mais uma flechinha para o Sebastião, né? Então, porra, eu já estou com dez negativações, tive a décima primeira, por que eu tenho direito a dano moral? Não é isso? Só que aí, o pessoal comemorando contigo aí, o Alcides dizendo assim, doutor Diogo, é isso aí, quem cria jurisprudente somos nós, advogados, Aline falando, bela vitória, todo mundo falando, Quebian está na área, Célia também. Aí, pronto. E aí, essa súmula 385 foi relativizada por quê? Peraí, se eu tiver antes uma ação discutindo a legitimidade daquela cobrança, e eu não tenho uma sentença transitada e julgada, e aí eu tenho uma outra negativação, eu posso ter direito a danos morais. Tanto é que eu entrei com uma ação antes para poder estar discutindo. Então, se não tivesse um advogado corajoso antes para poder ingressar com uma ação e falar, ô, espera lá um pouquinho, esse caso aqui é diferente, ou ainda que seja esse caso, eu não entendo o devido, e vai trocando. A coisa vai mudando. Você imagina, cara, se os advogados não ingressassem com demandas indicando como viável, por exemplo, a união homoafetiva. Aí a gente ia ficar, mas a Constituição Federal diz que casamento é união entre homem e mulher. Agora, porra, a vida mudou, amigo. É outra história. E aí, ah, não, porque está lá, não vou entrar com nada, vou ficar quieto aqui. Cala a tua boca, né? Está certo, você mandou um cala a boca legal. Falei, ô, gente, espera aí. Não é porque tem súmula que eu vou deixar de demandar. Não é porque está na lei, que muitas vezes eu não vou entender que aquilo que está na lei é injusto. É o advogado que faz essa coisa andar. Somos nós que impulsionamos isso. Está perfeito, velho. Então, vamos lá.